Oh, você atrai coisa ruim, velho. O cara aqui, ó. Só enchendo o cara. Ai, ai, ai. Você atrai coisa ruim, velho. Você vai aqui, vai aqui. Canta aos textos, então. Veja. Veja. Vem aqui, ó. Canta aí, vai. Vamos ver. Canta alto. Canta bem alto. Canta alto. Sim. Acha a meta mofosa, o bulanj. Você é um pau no cu, o bulanj. Chega, vai, chega. Chega, caralho. Vixe soa do cara ali, ó. Vixe soa desse aqui, ó. Vixe soa desse aqui, ó. Ai, ai, ai. Pô, tinha tanta gente pro cara achar um saco, o cara vai achar um saco bem aqui, ué. Pô, leva esse cara pra fora, viu, velho?